Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Eu sou Marcelo Pereira, do canal do YouTube Marcelo Pereira 1 Banda. Minha gratidão pra você que me segue aqui e também no Instagram. Temos uma novidade agora, meu irmão, minha irmã. Você quer seguir as redes sociais de Marcelo Pereira 1 Banda? Tem uma dica. Na bio deste canal ou na descrição deste vídeo, você encontra o Linktree. Como é que funciona esse Linktree, Marcelo? Se eu for clicar nesse Linktree, ele vai abrir uma página. Nessa página você tem o link de cada uma das redes sociais. Então você tem o Instagram, você tem o YouTube, você tem o Facebook, TikTok, Kawaii, Twitter, Spotify. Tem, sim, tem podcast agora no Spotify também. Se você não quiser assistir o vídeo aqui no YouTube, você pode só ouvir o conteúdo sem a imagem. Lá, no podcast, no Spotify. O que eu peço pra você? Deixa o seu curtir aí, porque depois você acaba esquecendo. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas pra que possam ter acesso a esse conteúdo. Bem como se inscrevam no canal, cliquem no sininho para serem notificados quando postarmos novos vídeos. Quer saber de uma coisa? Você tá chegando aí? Nós temos um curso completinho, meu irmão, minha irmã, sobre umbanda, inteiramente gratuito. Vai do vídeo lá, 3, até o número 40. Como é que eu faço, Marcelo? Você vai lá, põe lá, vídeos. Você tá no meu canal, você põe lá, vídeos. Aí você consegue descer até o começo. O 1 e o 2 são vídeos introdutórios. A partir do 3, sim. Aí a gente começa falando sobre a origem da umbanda, a diferença da umbanda pro clandomblé, as entidades que se manifestam na umbanda, bem como os orixás masculinos e femininos. Termina lá pelo número 40. A partir do 41, a gente começa então a esclarecer dúvidas que afligem não só os médios iniciantes, mas também aqueles mais experimentados, que não encontram as respostas adequadas na internet. Dá uma maratonada em tudo isso. Esse conteúdo é feito com muito amor, com muito carinho pra todos vocês. E o melhor de tudo, é inteiramente grátis. Desta forma assim, ó, bem caseirinha, nada assim com uma autoprodução, né, de som, de imagem, nada disso. É coisa bem, assim, caseira, bem simples, mas feito com muito carinho. Pra você que me segue, tanto aqui, como no Instagram e nas outras redes sociais. E o tema de hoje, mediunidade tem pressa. Marcelo, o que surgiu essa ideia de você falar sobre isso? É assim, eu tenho acompanhado e verificado que muitas pessoas têm reclamado que os médios que estão entrando na Umbanda estão começando a sua jornada de desenvolvimento mediúnico apresentam uma pressa extraordinária, tá? Talvez seja em razão dessa geração da internet que já nasce fazendo selfie, né? Já nasceu na barriga da mãe e já tá fazendo um selfie. Então, essa geração totalmente conectada que é muito bom. A internet trouxe coisas muito boas. Nós não podemos falar. Mas ela traz consigo ansiedade. Traz consigo a pressa. Porque tudo é na velocidade da luz. E imagine o orixá high-tech, né? Ou seja, rápido, ligeiro, em que seu pedido é atendido. Gente, para que eu quero descer. Vamos devagar. A mediunidade tem pressa? Sim. Tem pressa que você se dedique. Tem pressa que você faça caridade. Tá? Então não precisa ter pressa. A pessoa mal pisa no terreiro. Eu quero saber quem são as minhas entidades. Opa, calma. Vai devagar. Não é o zelador quem vai falar quem são as suas entidades. As suas entidades vão se aproximar de você no tempo certo. Depois de você fazer o seu desenvolvimento, que não pode ser rápido, tá certo? Tem um certo período, então elas vão se aproximando, vão se acostumando com a sua energia e você acostumando com a energia delas. Então elas vão no momento certo riscar o ponto. O momento certo dá o nome. Tá? Então não precisa ter pressa. Não precisa sair correndo e procurando história de entidade. Porque história de entidade não existe. Eu já disse isso. A entidade é uma só. É um espírito único, como se tivesse RG e CPF. Tá? Ele tá na falange e pena branca. Tá? Mas ele não é necessariamente ou pena branca. Essa falange existe em inúmeros penas brancas. Tá? São espíritos que assumem esse arquétipo. Que trabalham nessa falange. E que se apresentam como pena branca. Mas é um diferente do outro. Por isso você tem dois, três, quatro, dez penas brancas trabalhando no mesmo terreiro, na mesma gira. Não é um único espírito. São vários espíritos. Tá certo? Ok? Então no momento certo ele vai dar a sua história. Se for adequado. Vai dar o seu nome. Vai arriscar seu ponto. Vai trazer até a sua cantiga. Então não tenha pressa. Ai qual o meu orixá de cabeça. Isso não vai mudar nada na sua vida. Sabe o que vai mudar na sua vida? Você comparecer com regularidade no terreiro. Se dedicar ao trabalho mediúnico. Ao desenvolvimento mediúnico. Ao curso da mediunidade. Aqueles cursos de desenvolvimento mediúnico. Que é feito no terreiro. Feito fora? Sim. Mas no terreiro. Você precisa estudar sim, meu irmão. Você precisa se dedicar. Fazer o seu preceito. Não comer carne. Evitar sexo. Bebida alcoólica no dia da gira. Se entregar de corpo e alma. A espiritualidade é umbanda. Que aí as mudanças vão acontecendo. A mudança não é de fora pra dentro, meu irmão. Ela é de dentro pra fora. Então devagar. Não tenha pressa. Tudo no seu tempo. A pressa atrapalha e muito. Você acaba passando na frente. Acaba dando nome pra sua entidade que nem é o nome dela. Que não é a falange pela qual ela trabalha. Então não tenha pressa. Suba um degrau. Devagar por vez. Como Oxalá faz. Oxalá vai devagar. Mas preciso. Com passos precisos. Fica aqui uma lição. Você sabe o que é umbanda, meu irmão, minha irmã, que tá me ouvindo? Eu vou lhe dizer usando as palavras de um caboclo. Imaginem um abraço fraterno de 360 graus. Ah, isso é umbanda. Imaginem uma vela acesa com fé firmada, né? Gerando mais energia que uma usina nuclear. Ah, isso é a força da umbanda. Imagine divindades, anjos, santos, sábios, magos, gênios, sacerdotes, xamãs, babalaós, pajés, cientistas, curadores. Todos os tipos de trabalhadores da caridade de todas as épocas e culturas voltando à terra para restaurar a paz, a lei maior e prestar a caridade a quem necessita. Isso é umbanda. Imagine a última peça que falta naquele milenar quebra-cabeça que compõe a sua alma, o seu espírito, aquilo que faltava lhe preencher, aquele vazio. Essa é umbanda. Imagine traumas, neuroses, fobias, vírus, bactérias físicas e astrais sendo dissolvidas na baforada de um cachimbo de um preto velho. Na baforada do charoto de Exu. No riso da pomba gira. Ah, isso é umbanda. Imagine a pemba traçando e reproduzindo os códigos sagrados da criação. Isso é umbanda. Imagine o padre de Exu promovendo a harmonia entre a luz e as trevas. Isso é umbanda. Imagine o médio descalço, vestido de branco, iluminando-se por dentro e por fora. Isso é umbanda. Imagine o consulente confortado e esclarecido, subindo mais um degrau evolutivo. Isso é umbanda. Imagine o homem servindo a natureza e a natureza servindo o homem. Isso é umbanda. Imagine o sal das lágrimas que vertem dos olhos do consulente, em meio a uma consulta, misturando-se ao mar, ventre de emanjar. Isso é a nossa umbanda. Imagine a flecha certeira de Oxóssi, alinhando a razão, a emoção e o amor. Isso é umbanda. Imagine a espada de Ogum, abrindo o caminho no cipol das ilusões humanas. Isso é umbanda. Imagine o machado de Xangô, aparando as arestas do karma humano de todos nós. Isso é umbanda. Imagine Oxalá, retirando os espinhos do teu coração. E Oxum, cobrindo com mel esses ferimentos. Ah, isso é umbanda. Agora deixa de imaginar, meu irmão. Para. Já deu uma viajada aí? Deu uma flutuada? Sentiu a energia que eu tô sentindo aqui agora? Pois é. Tudo isso não é um sonho, meu irmão. É uma realidade vivida e sentida. A toda hora. A todo dia. Ao som de um belo ponto cantado. E dos tambores unindo todos os corações. No abraço do caboclo. No toque do preto velho. Na brincadeira da criança. Naquele olhar de Exu misterioso. No sorriso do paiano. Ah, no balanço do marinheiro. No encanto da cigana. Na ginga do malandro. Até no laço do boiadeiro. Meus irmãos. Isso é umbanda. Não tenham pressa. A pressa atrapalha. A pressa inimiga. Da perfeição. Saboreie. Lentamente. Devagar. O gosto. O cheiro. O sentir. Que é umbanda atrás. Achei meus irmãos. Gostou do vídeo. Então deixa o seu curtir aí. Compartilha com outras pessoas. Para que tenham acesso. A esse conteúdo. Bem como se inscrevam no canal. Cliquem no sininho. Para que sejam notificados. Quando postarmos outros vídeos. Que Oxalá abençoe a todos. Hoje e sempre. Achei.